Salve, salve rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeozão no meu canal E hoje galera, hoje estamos de motovlog aqui no canal Porque não pode faltar né galera, um motovlog no canal É, começamos aí o canal aí, fazendo um vídeo aí de motovlog, de carro E faz um tempinho aí, que eu não gravava um motovlog aí pra vocês E hoje, vamos tá gravando aí, domingão aqui na minha cidade É, e que calor hein galera, cê é louco, calor demais aqui Então, vamos pro motovlog aí, raiz né galera E tamo aqui na CG Uhul Aqui é pressão, irmão Aqui é brabo hein Galera, desde já aí, quero agradecer a vocês aí É, todos os inscritos do canal aí, todos que me acompanham nos vídeos É, e todos aí, os inscritos aí, que a gente vem ganhando todo dia É, estamos chegando aí, estamos chegando aí a 600 inscritos Finalmente aí, e rumo a mil né galera Creio que até esse ano a gente, a gente vai ter mil inscritos aí no canal Conto com a ajuda de vocês aí E pegamos o sinal aqui hein É, sinal demora Pra vocês aí que não conhecem o meu canal Dá uma passadinha aí no canal Que tem muito vídeo legal aí galera De moto, de carro também É, esse corte aqui é o mais louco de todos Eita doido Que corte bonito hein Aqui não tem dinheiro que paga hein Olha a voltinha de moto lá, todo mundo aí sabe que custa Ó Tava de quebra, moleque É, louco tio Aqui O bagulho é forte Uhul Segura esse quebra, moleque É, tá me evoluindo aí né galera Tão treinando aí É, empinar aí Pra cada dia a gente tá melhor né Lembrando galera que a minha pilotagem aí Não é recomendada aí Pra nenhum de vocês aí Porque Isso aqui que eu faço galera É perigoso É, tem que ser Vocês tem que treinar aí no lugar aí Isolado da cidade Aliás Aliás não pode terminar na cidade aí É, empinar aí no lugar que quase não passa ninguém Vocês podem ver aí que não tem ninguém na cidade quase Domingo hoje Domingo hoje Domingo aqui é foda galera Não tem ninguém, não tem nada E E é isso aí galera Tão gravando aí o motovlog raiz aí Pra vocês Que curte aí Pra vocês que curte aí Já vai deixando aquele like lá Nervoso Que o Youtube aí É, vai recomendar a vocês os vídeos de volta aí É, galera ativa o sininho aí Vocês vão perder nenhum vídeo também Porque muita gente se inscreve no canal Mas esquece de apertar o sininho Vem apertar o sininho aí Toda vez que eu posto vídeo Vai cair notificação pra vocês aí Tá assistindo todos os vídeos aí Que eu faço E essa moto aqui sem palavras Sem palavras Montei do meu vídeo galera Quem me acompanha no canal aí sabe É, que motor que ela é Que que eu fiz nela Que que eu não fiz Que que eu tenho que fazer ainda É Queria trocar uma ideia com vocês aqui É De pôr aqueles farol de milha galera Vocês sabem aqueles farol de milha que tem? Eu acho que ficaria bem legal aí A gente pôr aqueles ferros aqui na frente Com o farol de milha Dois Acho que vocês sabem aí qual que é Aquele mesmo Igual da F800 Igual da F1200 É o mesmo assim O estilo Deixa aí no comentário aí O que vocês acham aí De eu tapando aí Aqueles farol de milha nervoso Eu já tava querendo um pouco Mas eu queria trocar uma ideia aqui com vocês O que 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 vocês acham aí De eu tapando aqueles farol de milha na minha moto Eu acho que fica bem legal hein galera Fica bem top Vou começar a gravar mais um motovlog aqui no canal É Pra quem não conhece o canal Faça lá aquele vídeo nervoso lá Top Aqui é roda pai Aqui é viva hein Retrovisorzão da F800 Fá PAS Cê louco tio Sabe Sabe galera Estar erguendo uma pipa aqui, pá É, pipa já foi meu tempo, hein, galera Gostava muito de soltar a pipa Qualquer dia eu decidi fazer um vídeo de pipa aqui no canal, hein, galera Tem muita gente aí postando os vídeos aí de pipa no canal E a gente vai também fazer um vídeo aí, só se lembrar o velho tempo, né, galera É sempre bom aí estar fazendo alguma coisa aí que você fazia Faz tempo que você não faz E é isso aí É a escola onde eu estudava É, louco, hein, só lembra É, louco, hein, só lembra Salve, salve Olha Aqui é nervoso, irmão, não adianta É, louco, hein, só lembra Então, galera É, acho que eu vou deixar nesse vídeo por aqui Pra não ficar um vídeo chato aí, um vídeo longo aí Demorar de assistir E, galera, é isso aí Se inscrever no canal E ativa o sininho de notificação Muita gente aí tá Vai inscrever no canal Mas não ativa o sininho, galera O sininho se ativar aí Toda vez que eu postar um vídeo novo Vai cair aí no seu celular A notificação E é isso aí, galera Não esquece também De me seguir lá no meu Instagram Que é esse vídeo que tá aparecendo aqui É meu Instagram Me segue lá, galera E lá tem muita foto-chave E quando eu não faço vídeo aqui Eu posto o story lá É, sobre mais o meu dia-a-dia É, sobre o meu dia-a-dia Lá no meu Instagram Então me segue lá E é isso aí, galera Obrigado por assistir até aqui Então, tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo